Acerca do que dispõe o Decreto Estadual 3044-80, Regulamento do Estatuto dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que, no processamento das licenças dependentes de inspeção médica, será observado o devido sigilo sobre os respectivos laudos e atestados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 53 No processamento das licenças dependentes de inspeção médica, será observado o devido sigilo sobre os respectivos laudos e atestados.